O que é o Noticiário Histórico? A Lua é um filme mudo francês. Estreou no dia 1 de setembro de 1902 e o filme teve a direção de Jorges Méliès. Foi extremamente popular na sua época e o mais conhecido das centenas de produções de Méliès. É considerado o primeiro filme de ficção científica. Usou recursos inovadores de animação e de efeitos especiais. A Lua é que não gostou muito. Ficou com um fogo tão espetado no olho. Oh, senhora Robertina, pode trazer o cartaz que está no meu camarim, se faz favor? Oh, senhor Roberto, é este cartaz que querem? É esse mesmo, é o cartaz da viagem à Lua, na Voyage da Maruna. Oh, e este foi mais um Noticiário Histórico. Eu sou o Presidente do Roberto. Esta é a senhora Robertina e vemos-nos de volta amanhã. Adeus! Oh, senhor Roberto, mas o que é que se passa aqui com esta Lua, coitada? Então, essa Lua tem uma bala espetada no olho. Uma bala espetada? Mas é por bom jeito, é? Sim, uma bala de um canhão. Foi uma viagem à Lua, feita numa bala de canhão. Ah, 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 certo? Olha que realmente este rapaz tem que um cabelo mal. Amém. Oh, ah, 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 ah. Amém.